Bateu o desespero na campanha de Bolsonaro. Ela entrou em um completo parafuso, eles estão completamente perdidos, não sabem o que fazer. Eles não sabem simplesmente qual vai ser o discurso que Bolsonaro vai adotar daqui pra frente. Tudo isso por conta dos resultados das pesquisas que foram encomendadas pelo PL, o partido do Bolsonaro. Os resultados chegaram, resultados muito preocupantes para a campanha. Carlucci não sabe o que fazer. O próprio Bolsonaro não sabe o que fazer. Valdemar Costa Neto, o boy, também não sabe. O PL não sabe. Eles não sabem o que Bolsonaro deve fazer a partir de agora. Ele já está virtualmente derrotado. E toda essa indefinição, que é virtual derrota de Bolsonaro, já começaram a resultar em abandonos de antigos aliados. O Republicanos, o partido da Igreja Universal, vai manter ali um pezinho no Bolsonaro, mas uma grande maioria do partido já pensa em apoiar Lula ou Sérgio Moro nas eleições de 2022. Tanto que o partido já começou. Não, porque se vier ao Lula não tem nenhum problema, coisas do tipo. Deixando o Bolsonaro somente apoiado no PL, que é o partido dele, e também no PP, o Progressistas, o partido de Ciro Nogueira. Se bem que o Lula já começou a acenar para o PP no Nordeste. Vocês já sabiam que o PL havia solicitado essas pesquisas e nós tivemos acesso a esses resultados pela revista Veja. E eu vou trazer para vocês. E olhem só como que a situação está desesperadora para Bolsonaro. Mas antes você vai clicar no botão de gostei, vai ativar as notificações, vai deixar o seu like, se inscrever no canal. E eu quero convidar você a ser membro do canal. Como membro do canal, você vai ter acesso a dois vídeos adicionais, no mínimo por semana, por apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato. Desde a semana passada, pessoal, nós já estávamos tendo essa informação que a cúpula da campanha do Bolsonaro não gostou nem um pouco dos resultados das pesquisas que foram encomendadas pelo PL. E o que essas pesquisas se diferem de todas as outras? Até mesmo dessa que foi divulgada hoje. É que essa pesquisa do PL foi feita somente com eleitores do Bolsonaro. A pesquisa foi considerou só na amostra aqueles eleitores que votavam em Bolsonaro, em apoiadores do presidente. E é claro que isso precisa ser feito para que a campanha possa adotar qual vai ser o discurso adequado para essas pessoas. É como se fosse uma campanha... é marketing mesmo, né? Quero vender o produto. Então eu tenho aqui meu celular. Meu celular é um Samsung. Quem é que gosta do Samsung? O que os consumidores da Samsung gostam no celular da Samsung? O que eles desgostam? E aí eu monto a minha peça publicitária e faço a minha divulgação. O problema é que os resultados acabaram indo com uma parte deles na contramão do que os bolsonaristas acreditavam. Porque o Bolsonaro, ele faz esse discurso contra os imunizantes, porque 70%, 70%, não, perdão, 30%, 25% a 30% apoiam esse discurso do Bolsonaro. Pelo que nós tínhamos visto em algumas pesquisas do Datafolha. Então o Bolsonaro, ele adota esse discurso para fidelizar essa parcela do eleitorado, mantendo ali seus 25% de intenção de votos, aumentando suas chances de ir para o segundo turno. Porque o Bolsonaro sabe que se ele mudar o discurso, ele não vai ganhar nenhum voto. Ele não vai ganhar voto. Vai ganhar voto de quem? Do eleitor do Lula? Do eleitor do Moro? Não vai. Isso já está muito cristalizado. Então qual é o pensamento do Bolsonaro? Bom, eu vou manter fiel esse meu eleitor. E eu vou continuar batendo nos imunizantes e fazendo tudo aquilo que eu já venho fazendo. Porque tem dado certo, né? Mantive aí 25%. O problema é que, olha só esses resultados. As pesquisas mostraram que 59% dos que votam em Bolsonaro querem imunizar os seus filhos. Então mais da metade desses 22%, 25% vão redondar pra cima, mais da metade desses 25% querem imunizar os filhos. Então toda essa ação do Bolsonaro e também do Ministério da Saúde para acabar dificultando a imunização infantil prejudica o Bolsonaro, inclusive perante o seu eleitorado. E as pesquisas mostraram também que o Bolsonaro, ele é muito rejeitado pelas mulheres. O que é óbvio pelo discurso do Bolsonaro, por todo o comportamento preconceituoso dele. Mas o combate dele aos imunizantes infantis também é um fator. Porque as mulheres, pelo fato de elas serem mães, elas têm um cuidado muito maior do que nós homens com os filhos. Elas têm um carinho, um cuidado muito grande. E essa posição do Bolsonaro contra os imunizantes infantis acaba desagradando uma parcela do eleitorado, que é uma parcela do eleitorado grande, é uma parcela do eleitorado decisiva. E Bolsonaro acaba tendo uma grande antipatia por parte desse eleitorado, que foi muito massacrado. Nós temos que lembrar que as mulheres sofreram muito durante a pandemia. Porque, principalmente as mulheres mais pobres, porque as mulheres mais pobres custeiam as suas casas, elas sustentam as suas famílias, perderam emprego, tiveram dificuldade, perderam inclusive parentes próximos que poderiam ajudar, e fora toda a crise econômica. Então elas foram muito massacradas durante o governo Bolsonaro. Tanto é que Bolsonaro está pensando em colocar até Tereza Cristina para ser a sua vice. Bolsonaro pensa no Walter Braga Neto, porque como militar poderia haver aí um receio de haver um impeachment contra ele, de colocar novamente o militar no poder. O golpe, a ditadura, mas ele pensa agora talvez em Tereza Cristina, uma vice-mulher. Mas ela não quer, porque ela tem outras pretensões, quer disputar o Senado. Ela que é ministra da Agricultura. Olhem que situação complicada para Bolsonaro. E mais ainda, cerca dos 75% dos que votam em Bolsonaro querem o passaporte do imunizante. Aquilo que o Bolsonaro critica tanto, aquele que os apoiadores de Bolsonaro criticam tanto, e principalmente aquele que o Bolsonaro tenta lutar contra. E o que significa esse passaporte do imunizante, passaporte vacinal? Para as pessoas entrarem no Brasil, elas precisam mostrar que elas estão imunizadas. O que é normal. Você vai para a África, por exemplo, você tem que apresentar que você está imunizado contra a febre amarela. Isso já é adotado, é uma boa prática sanitária. Vários e vários países possuem esse tipo de medida. E os apoiadores do Bolsonaro, aparentemente, querem isso. E o Bolsonaro estava atacando. Como que ele está atacando algo que só 25% do eleitorado dele apoia? Ou seja, é contra, perdão. Apoia o discurso dele. Porque 75% do eleitorado dele, do Bolsonaro, é a favor dessa medida que ele está atacando. Olhem só como que entrou em parafuso a campanha do Bolsonaro. Mais ainda, praticamente 100% dos que votam em Bolsonaro querem o passaporte... Peraí. Praticamente 100%, ah não, perdão, errei aqui o texto. Então, cerca de 75% dos que votam em Bolsonaro querem o passaporte vacinal. E praticamente 70%, perdão, e praticamente 100% dos que votam em Bolsonaro sabem que é o SUS que paga pelo imunizante. E esse é o dado mais crucial de todos. E mais de 60% dos que votam em Bolsonaro acham que o imunizante é uma boa coisa. Ou seja, os ataques que o Bolsonaro faz às medidas sanitárias, aos imunizantes, agrada a menor parte do eleitorado dele. E agora? E agora? E agora? Vai continuar fazendo esse discurso que desagrada mais do que agrada? Olhem a complicação que Bolsonaro estava. Porque até o momento, antes dessa pesquisa, ele estava tranquilo. Porque a maior parte mostrava, ó, 30% apoia, não sei o que tem, é contra, é a favor, tal, tal, tal. Então ele estava tranquilo. O meu eleitorado me apoia. O meu eleitorado gosta disso. Agora os números vieram e rebateram essa certeza que Bolsonaro e a campanha tinham. Vai me dizer que eles já não estão desesperados. Inclusive, no passado, faz aí umas três ou quatro semanas, já havia um movimento dentro do centrão solicitando que o Bolsonaro fizesse uma espécie de meia-culpa por tudo o que aconteceu durante a pandemia. Bolsonaro fala ali, olha, era algo novo, nós estávamos tentando, vendo como que era, estávamos tentando entender a situação, mas ele não vai fazer isso. Ele não pode fazer isso porque políticos não fazem autocrítica. Um político que faz autocrítica é completamente inexperiente, não pode. Um político que não se faz autocrítica. Quem tem que fazer autocrítica é a mídia, é a academia, são os comentaristas. Um político não. Então ele vai admitir que ele errou? Acho pouco provável. Mas se vocês começarem a reparar, já tem mais ou menos aí uma semaninha que o Bolsonaro não faz nenhum tipo de ataque contra os imunizantes. Na verdade, ele não fala mais nada. Por quê? Já é o impacto da pesquisa do PL. E se vocês lembrarem, eu falei aqui pra vocês, na semana passada, na sexta-feira, hoje vai ter reunião do PL. E a reunião está com o sinal amarelo porque os resultados da pesquisa são resultados desanimadores para a campanha do Bolsonaro. E agora nós obtivemos esses resultados. E mais ainda, saiu um outro resultado, possivelmente dessa pesquisa, mostrando que, dessas pesquisas feitas pelo PL, mostrando que 26% apenas dos eleitores em São Paulo votam em Bolsonaro. E é o maior colégio eleitoral do país. Por isso que o presidente deu uma sobrevoada nas cidades que foram afetadas pela chuva em São Paulo, diferentemente do que aconteceu na Bahia. Porque ele precisa recuperar o eleitorado paulista, caso contrário, as chances dele perder no primeiro turno ficam cada vez maiores. Mas, com a campanha não sabendo pra onde ir, não sabe pra onde vai, os apoiadores do Bolsonaro, ou os antigos apoiadores, eles sabem. Nesse barco, eu não fico mais. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, deixe a sua opinião. Você vai clicar agora nessa bolinha com o meu rosto para se inscrever também no nosso canal de lives. Fazemos lives aqui no YouTube todos os dias. Aguardo você lá. O Instagram é canal Profileo e o Twitter é arroba Profileo Oficial.